Ah, perdi o meu couro. Cara, agora eu tô pegando fogo. A gente tá... Socorro! Nós estamos com um a mais. Vamos lá, a gente tá... Se eu sei que a gente vai ganhar, vai ser... Vai no lugar. Nossa, eu tô... Pô, eu só perdi aquela vez lá ainda que eu entrei no mapa depois. Eu só perdi aquela. Haha, te perguntei. Silver. Morre. Morre, viadinho. Maldito. Ó. Seu plan é que eu morro. Desce aqui. Maldito. Maldito. Que merda, a gente joga fogo. Peraí. 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 Os pulgitos lá do cara. Ai, já tinha me azul. É, troca a bandeira já. Peraí. 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 Peraí, caralho. Deixa que eu morro. A bandeira é bem na frente do Spawn, cara. A inteligência é zero, né? Não dá pra fazer ponto. Eu sei, mas você vai entrar lá e ficar se protegendo, não. Aqui fora. Tá por fora. Aqui morro também, vai. Tá por. Não, morre, não. Morre, não. Tô brincando, tô brincando. Matei Uhul Aqui o carinho, aqui o carinho, aqui o carinho Eu matei dois Eu queria deles, eu queria deles Eu queria deles Eu queria deles, eu queria deles Vou matar Faz o pod, faz o pod, desgraçado Faz o pod, desgraçado Matei três Nossa cara, eu vou lá Vou dar um oizinho pra ele lá Vou dar um oizinho pra ele lá Ah não Ah é, nós é de azul Nós é azul Nós é azul Rapaz Achei que nós era rosa Ué podia ser Hein? É fim O carinho tá com uma flecha no pé O carinho tá com uma flecha no pé Eu tô aqui, o carinho na lava Subou Sai Sai Eu não passo Ih fodeu Cara, tu acho que aqui é pra eu me bater Ei, não, 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 só que sério Eu acho que aqui é pra eu me bater Eu acho que ele eu matei Só que Só que Nossa Sim, 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 matei Eu matei Uhuuu Ficar em aqui Uhuuu Matei Me matei Me matei Me matei Meu Deus Eu tô lá dentro daquele bicho Eu tô lá dentro daquele bicho Puxi Matou quanto, Mateus? Eu? Um É, a gente não pode esquecer de olhar no chat Ah, a Bia roubou a bandeira Boa Passiu É, ela tá indo A Bia roubou a bandeira A Bia roubou a bandeira A Bia roubou a bandeira Ao menos eu esqueci, né? Foi mal Agora eu vou começar a olhar no bicho Eu esqueci, eu esqueci Eu vou começar a olhar no chat Socorro Ah, deu o que? Ah, deu o que? Muito de queda Cê é bom Também ia acabar em cima do bicho E morrer E morrer aqui Viado, o strike Eu morri Eu morri Droga Nossa Escrever Eu tinha escrito aqui Era tudo errado Não pode chegar pra ele Nossa, eu jurei que era Do time vermelho Era do time azul Que tá acontecendo Ô maldito pai De colocar a T aqui, por favor Valeu, nós Esse dois Acho que nem Vai ficar com ele P Philadelphia Bata mais que eu faço Bata mais que eu faço Aaaaaaaam Bata mais que eu faço Bebata mais que eu faço EUNE MATEI Eu achei em Baix Bata Bata aí Mais em uma eres Acontece Não Igreja deuts Sou muito bom Freize Fкаia A mãe me derrubou. Cala a boca, já matei 10, você não matou nenhum. Matei um? E era o carinho que tava com a bandeira, hein? Uhul. Ó o Dieta. Parabéns, aprendeu a matar gente. Porque eu não tô indo pra matar a pessoa. Vamos, Matheus, depois bora jogar gans. Jogar o gans. Vamos jogar gans depois? Vamos jogar o gans, sim. Vamos jogar o gans, senhor afogado. Não, tô brincando. Eu jogo ele. Ah, também jogo. Maldito. Não vou terminar a frase. Tô morrendo. Tô morrendo. Não, tu já morreu. Não, é, também. Cheguei abarrando. Ó o carinho. Ó o hack, ó o hack. Ó o hack. Ó o hack. Sorte em mim que o carinha bugou. O viado. E eu também buguei. E pra onde é que isso leva? Pra lá. Tá doendo no bug. Né? Meu Deus. Caraca, eu tô de raiva. O cara sobrevivi é um... Tá com... Tá aqui o carinha lava. Não. É, não tá aqui não. Morreu. Morreu não. Morreu não. Morreu não. Morreu não. Morreu não. Morreu. O carinha desresporta. Morreu não. Vai ser. Caraca. Vou matar. Vou matar. Olê, olê. Olê. Ele vai morrer. Morreu. Já disse que ele ia morrer. Não disse? Uh. Uh. Cara, a gente não pode esquecer de olhar no chat. Já falei isso um milhão de vezes. É que eu tinha esquecido. Mano, eu odeio esse carinha camper. Só que eu não morri. Isso é inacreditável. Sou Hulk. Sou super homem. Não morro. E tem um porco no fim. O que é que eu não morro? O que é que eu não morro? É que eu não morro. Depois eu vou defender a bandeira. Ai, meu Deus. Ah, que difícil. Cara, agora eu vou defender a bandeira. Se eu souber onde ela é. Cara, ele está na frente do spawn. Nossa bandeira. É. Ah, mentira? Sério? Ah, pior, haha! Olha ninguém, olha ninguém! Eu morri! Ah, que droga! Bia morreu! Meu Deus, que tristeza! O que que é isso? Quando ele... Quando ele pega o madeira, pega o madeira... É um filme que é Sirius? É... Sirius Black Ô, Magda O assassino é muito apelão, cara É quase? O que é isso? Vida! Polícia! Jesus Cristo! Olha os dois! É... Minha pia tá aqui! Qual os carinha? Só eu que sou bom! Mentira! Meu Deus! Tô... Vou morrer venenando! Matei 18 pessoas! Uma agulha! Eu matei um! Ainda? Só o melhor que eu tenho! Ó a viada aqui! Mandiu! Morreu! Não! Caramba! Ela fez... Ela fez... Ela fez... Ela fez... A raiz... Eu caí na lava, mano! Vamos! No sabia! Vocês tá percebendo? Não é a minha alma, mano? Só tá luz... Egito! Tata! Veja aqui! Parece que esponja! Ei, Carinha, trouxe a fila, pô. Você dá corra. Perdi tudo no spawn. Perdi tudo no spawn. Os carinha lá em cima. O viado. Carinha lá pegou pra dentro. Nossa. Oi, mãe. O viado aqui. Tava aqui. O viado. Bota ele. Não! Tem que morrer aqui. Cuidado, cuidado essa merda. 1 a 0 pra eles. Não, não vai mais. Não vai mais. Não vai mais. Não vai mais. Não tem bandeira aqui, não tem bandeira aqui. Socorro. Vocês me chutam. Yee-hoo! Ô Matheus, não é classe curandeiro? O que? Qual é? É classe erqueiro, guerreiro, qual a outra? Curandeiro. Mas eu não consegui. Curandeiro, curandeiro. Como que eu sei? Ah, deixa eu morar aqui. Olha aí. Olha aí. Alguém caiu aqui com um vício, cara. E eu caí junto. Ficando a morrer. Ficando a morrer. E aí, a mãe? Eu acho que aqui é pra eu tentar matar ele. E aí, drogas. Agora eu gosto, velho. Hacker, hacker. Eu já morri. Doze vezes. Eu já morri. Doze vezes. Ui. Veste. Sobe. Ah, curador. Só que é uma porcaria. Porque é o gold. E é uma... E dois a zero pra nós. Doze vezes. Eu vou matar todo mundo foguinho. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Nossa, lá em cima. Fugue, fugue. Se ferma eu caí. Que comida! Ah, vai. Não, vai. Alguém vai. Turma-se, moço. Você que vai correr noоты... Caramba-se, mas... lá embaixo, vai olha só lá. E aí. Eu acho que vai ter sete bonegradas, hein? Por que também é isso que comeu meu rabo, assim? Meu deeeus do céu! Não, é muito legal! Pra achar de fogo? Mas eu vou falar com o cara lá no... Pede lá, né? Saiu um negão! Desse, tava com um braço, tinha um... Um braço, né? Cânia pulou na lá! Ô, para que eu chocar negãos, Matheus? Qual? Aqui lá, do Mixed Plex. Por que? Só porque tu não mata ninguém? Não, Pede, come!